Ah rapaziada, isso aqui é Santista Carlos e eu sou o KK Show, certo? Vamos fazer uma brincadeirazinha aqui de madrugada e vamos que vamos. Não tem ninguém mamado não, isso aqui é show, é filho do Bira Show. Alô Bira Show, ai, mas o filho aí teu aí, ó. Um, dois, seis, hein? Um, dois, seis, hein? Um, dois, seis, hein?